Eu sou um cordeirinho de Cristo, meu Senhor, prossigo por caminhos de luz e de amor. Ainda sou pequeno, mas quero com poder falar sobre seu reino disposto e com prazer. Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor, já desde pequenino o tributo lhe louvor. Com seus ensinamentos bem forte vou crescer, na fé, no entendimento, na graça e no saber. Eu sou um cordeirinho do aprisco de Jesus, sou um feliz menino, pois ele me conduz. Dos lobos deste mundo Jesus me esconderá, mostrando amor profundo do mal me livrará. Eu te sirvo nesta terra, meu Jesus, a rei dos reis, vencerei as minhas guerras e honrar as tuas leis. Com saber e com virtude tu me fazes caminhar, seguindo a tua luz. Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Comigo está Jesus Não te nego, sigo em frente, meu destino é o céu Ama o Deus onipotente que faz tudo pelos céus Ele cumpre as promessas que me fazem resistir Ao mal e ao seu poder Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Com Cristo vou vencer Ó igreja, não desista, segue a marcha com fervor Ao pecado não consintas, anda sempre em temor Nunca troques por riquezas esta graça de valor O mundo é ilusão Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Resguarda o coração Deus está entronizado As nações a desjulgar Ele está do nosso lado e deseja nos salvar Jubilosos viveremos lá na Padra de Esplendor Lá reina o puro amor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Sirvamos ao Senhor Glória, glória, aleluia